Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus realiza a multiplicação de pães. Nós estamos fazendo uma passagem dentro deste tempo pascal, com as leituras escolhidas pela igreja para os dias de semana, a fim de que nós aprendamos mais a respeito da nossa fé. Tendo refletido sobre o batismo, agora refletimos sobre a eucaristia, depois pensaremos na igreja e daí por diante. Nós aprendemos, nós ouvimos a palavra, nós rezamos juntos, nós crescemos na nossa fé. Jesus realiza a multiplicação de pães a partir de uma grande sensibilidade de sua parte em relação às necessidades das pessoas. Observemos que Ele está atento àquilo que todo mundo precisa. Descobramos como Jesus entrega a responsabilidade aos seus discípulos. Como vamos fazer para saciar tanta gente? Nosso Senhor dá este passo. Ele faz com que os discípulos participem, tanto Felipe, com quem Ele dialoga, quanto André e depois como aquele rapazinho, aquele menino que tinha alguns pães de cevada e poucos peixes. Jesus multiplica aquilo que é posto à sua disposição. Mas sabemos, como acompanharemos pelo capítulo 6 do Evangelho de São João, que vai nos instruir durante estes dias, sabemos que nosso Senhor multiplica os pães, mas aponta profeticamente para a Eucaristia. Cada milagre feito pelo Senhor é sinal, sinal de fé, para que nós sejamos conduzidos na direção certa da profissão de fé. É palavra de vida eterna.